Você está respirando manualmente Você provavelmente já passou por esse momento irritante Que alguém aponta algo que estava acontecendo Mas você não estava prestando atenção Nesse vídeo, vamos falar sobre como prestar atenção Pode mudar a forma como enxergamos o mundo E nós mesmos Agora você pode ter começado a notar outras coisas Como a forma como você está piscando A sensação das suas roupas no seu corpo Ou se você está sentindo alguma dor Agora, imagine se você estivesse percebendo tudo isso ao mesmo tempo Você conseguiria se concentrar em mais alguma coisa? Por isso mesmo, a tendência do nosso corpo É se ajustar aos sinais que ele está recebendo Isso permite que ao mesmo tempo que piscamos Respiramos, engolimos e nos equilibramos Possamos ler um livro ou assistir um vídeo O nome disso é habituação E é um processo importantíssimo para quase todas as espécies Imagine sair de um lugar escuro para um lugar claro E não conseguir se acostumar com a luz Esse processo é o que baseia tratamentos de fobias A ideia é que gradualmente você se habitue com a causa da fobia Mas isso é assunto para outro vídeo Vamos fazer outro exercício Você já pensou em como você caminha? Você levanta a coxa antes da perna? Ou começa com as pernas retas? Você pisa para dentro ou para fora? Como ficam seus ombros enquanto você caminha? Você fica tenso ou você fica relaxado? Caminhar é uma atividade comum para todos os humanos Você já tinha parado para pensar em como você faz isso? Talvez já tenha acontecido quando você passou perto do crush E de repente esqueceu como se caminhava Esse processo se chama sensibilização Existem exercícios como o comer atento A meditação ou pilates Que exercitam nosso comportamento de prestar atenção Algumas terapias ainda fazem esses exercícios Para facilitar a flexibilidade e a regulação emocional Mas por que a atenção é tão importante? Pense em como você faz para lembrar qualquer coisa Você precisa de pelo menos uma forma de registrar Uma de armazenar E uma de recuperar uma lembrança Por exemplo Uma lista de compras Você precisa de uma caneta Um papel E você lendo o papel Em um cérebro alterado Como numa lesão Num déficit de atenção Ou mesmo com um monte de álcool Podemos imaginar que a formação de memórias Pode ficar prejudicada E é isso mesmo que acontece Qualquer teoria de memória Leva em consideração a forma como ela é registrada no corpo Imagine um computador sem teclado Ou sem mouse Como ele vai registrar novas informações? Ele até pode ligar E mostrar o que ele já aprendeu Mas não vai registrar nada novo E você já prestou atenção em como se faz para prestar atenção? No vídeo sobre depressão Falamos sobre análise funcional Que tem como objetivo Descrever antecedentes e consequências De comportamentos-alvo Quando prestamos atenção Na nossa atenção Estamos fazendo essa análise Muitas vezes Estamos tentando nos concentrar em algo E não conseguimos Porque outras coisas nos distraem Prestar atenção nesse caso Seria entender o que está causando a distração E tomar alguma providência em relação a isso Seja ignorar Seja eliminar Por isso Entender como você presta atenção ao seu redor E a você mesmo É um passo importante para o autoconhecimento E vou deixar esse vídeo como exercício de atenção Eu vou pedir para você contar Quantas vezes o time de branco Passa a bola de basquete E escrever aqui nos comentários Até a próxima Você viu o gorila no vídeo? Olhe de novo Até a próxima Tchau 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 Tchau